O Planeta Azul entrevista o professor Ney Prado, que foi uma das 50 personalidades que participou da elaboração de um anteprojeto constitucional a pedido da presidência da república em 1986. Analisando o resultado elaborado pelos constituintes que foi a nossa constituição atual, qual é a sua avaliação? Na verdade ela começa na campanha do Tancredo Neves, as diretas já e a constituinte já, composto como você disse de 50 membros ou 49 mais a minha presença, que através de uma pluralidade de pensamento, porque a comissão não foi só de juristas, ela foi criada dentro do pluralismo social. De quando a quando, professor? Foi em 1986, 85, 86, um movimento que mobilizou grande parte da sociedade, quer dizer, ninguém ficou indiferente a nossa comissão e ao presidente da república, que era o mandatário, através de um texto elaborado por notáveis, entregar à Assembleia Nacional Constituinte para que ela não partisse do zero. Em um dado momento, eu percebi que nós estávamos fora da curva, estabelecendo determinadas linhas programáticas e ideológicas que fugiam, no meu modo de ver, à realidade do Brasil daquela época. E escrevi, então, um livro, Os Notáveis Erros dos Notáveis, para divertir os constituintes que viriam, para observar bem aquilo que eu estava salientando como aspectos negativos, para que não reincidisse nos mesmos erros. Quando eu fui abraçar o presidente, eu disse, presidente, desculpe o estrago que eu fiz. Ele disse, não, você vai me ajudar. Já preocupado, porque eu havia sido minoritário naquela cerimônia, do ponto de vista do conteúdo do texto, o Jornal Nacional saiu no ar a seguinte notícia, o Zé Sarney acaba de mandar arquivar o projeto da Comissão Afonso Arinos. Isso foi no mesmo dia? No mesmo dia. Que vocês entregaram o anteprojeto? No mesmo dia. Já no mesmo dia houve o arquivamento? Dizem que o Sarney, além dos vícios que eu apontei, ele fez porque o nosso texto é mais parlamentarista do que presidencialista. E ele ficou meio receoso de que pudesse adotar o parlamentarismo e ele, como presidente da república, não teria interesse pessoal nisso. Sobre esse assunto nós vamos falar no próximo bloco. O Planeta Azul entrevista o professor Ney Prado, que fala sobre todo o processo de criação da Constituição. Ainda nós estamos um pouco longe da democracia tal qual a gente presencia em outros países desenvolvidos.